O creme dental exclusivo para a saúde vocal das nossas crianças. Exatamente, um creme dental importado da Glyster. Ele contém formas exclusivas, a forma Reminac que vem para proteger os dentinhos das nossas crianças. Então, faz com que os dentinhos nascem fortes e saudáveis, protegendo de cáries. Ele tem um gostinho de morango, a gente usa muito pouquinho. Criança a partir de dois anos de idade pode estar usando, um ano e meio, dois anos de idade. Coloca o tamanho de um grãozinho de arroz na escovinha para nossas crianças. É lindinho, também vem um desenho de um pandinha. Isso é justamente para as crianças se encantar com o creme dental. E o gostinho também é excelente. A caixinha, vem a caixinha assim bonitinha também. Então, esse creme dental é exclusivo, é importado. Ele tem garantia total de satisfação. E tem também na linha de higiene bucal, vem as escovinhas. A gente vê em caixinha com quatro unidades das escovas. Elas são exclusivas também, se você perceber aqui, as cerdas são diferentes. Ela é curvada, que é justamente para fazer a massagem na gengiva e pegar justamente onde precisa escovar. O cabo é fácil de segurar, resistente. As cerdas são macias. Então, além de fazer uma massagem na gengiva, ele vai limpar bem o dentinho. E as cerdas são exclusivas, como eu falei, 100% nylon. Os cuidados que realmente nossas crianças necessitam e precisam para ter uma boa saúde bucal. Se a criança engolir o creme dental, está escovando o dente e acabar engolindo a saliva com o creme dental, não tem problema, tá, gente? Então, esse creme dental é excelente. Muito saboroso também, assim, gostoso para usar. As criançadas adoram. E assim como a escovinha também. Então, tem várias cores. Eu estou com essas duas cores aqui, mas tem verde com azul, tem verde com amarela. Muito legal mesmo. Para mais informações, nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo, estão em algum lugar aqui no vídeo. Pode entrar em contato que é um prazer estar conversando com vocês.